Pela minha experiência como concurseiro, até eu passar em alguns concursos, eu demorei três anos, me abrindo um pouco também, tudo é possível, eu sou um cara que eu não estudava no ensino médio, eu estudei pra caramba até ali a quarta série, o quinto ano hoje, meu pai e minha mãe sempre me cobraram a estudar, mas quando eu fui pro sexto ano, eu estudava numa escola particular e fui pra uma escola pública, não tava acostumado com o ritmo, com o número de alunos que era maior, eu estava numa escola particular, pequena, o professor que dava mais atenção e tal, fui pra uma escola pública com um público muito maior, então a câmera tá com um público muito maior e aos pouquinhos eu comecei a desandar, no sexto ano eu passei normal, com uma nota considerável, o sétimo também, o oitavo também, aí chegou no nono, eu já comecei a desandar, a nota já começou ruim, porque eu já comecei a bagunçar, já comecei a ir pra quadra jogar futebol, enfim, e o ensino médio nem se fala, passei na recuperação no primeiro ano, passei na recuperação no segundo ano, no terceiro ano, tomei bomba, no terceiro ano no ensino médio. Então é uma fase muito difícil, minha família não é família rica, eu vim de uma família pobre e humilde, porque são coisas diferentes, e o pobre não necessariamente é humilde, mas eu vim de uma família muito humilde e pobre, não faltava alimento dentro de casa, mas uma época quase faltou, então eu particularmente nesse período eu não conseguia enxergar um futuro pra mim, eu lembro de quando eu tomei bomba, eu tentava enxergar um futuro pra mim, mentalmente falando, né, pô, o que que eu quero ser daqui uns anos, aí vem assim, pra alguns, não, eu quero ser médico, quero ser um professor, eu via tudo preto, eu realmente via tudo preto, eu não conseguia enxergar um futuro pra mim, eu não estudava, não queria nada com a vida, e pela situação que eu passava, né, era muito constrangedor ver todos os meus colegas em volta terem as coisas, né, e eu não, mas, eu dou muito valor a isso, tá, e se não fosse isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, em meio disso, né, em meio dessa condição que eu vivi junto com minha família, com meus irmãos, meus pais sempre me cobraram a estudar, e com certeza isso também foi algo determinante pra mudar minha vida, tá, eles ficavam muito mal em ver que eu não estudava, em ver que eu não queria nada com o estúdio, né, e juntamente não queria nada com a vida, né, porque sem estudo a gente não é nada, acho que até pra gente ser um artista, enfim, um atleta de alto rendimento, a gente tem que ter estudo também, se não, de nada vale, a gente acaba se tornando pessoas ignorantes, mesmo conquistando um mundo de dinheiro, né, mas, um belo dia, um belo dia, eu, eu particularmente, então pra você que acreditou ou não em Deus, não tem problema, mas eu, particularmente, eu tive, eu tive um encontro muito, muito marcante na minha vida, né, quando eu, sabe, eu senti isso, e naquele momento, literalmente naquele momento, eu decidi que ia mudar minha vida, e a maneira que eu encontrei, tinha agradecido a Deus por isso, que eu não via futuro pra mim, eu era um rapaz extremamente revoltado com a vida, porque eu não tinha as coisas que eu gostaria de ter, meus colegas todos tinham, e eu era zoado por fazer disso, enfim, apresentava muita dificuldade pra conseguir qualquer coisa que fosse, e aquele encontro que eu tive, eu agradeci muito a Deus, e, e pensei assim, qual que é a maneira que eu posso agradecer a Deus todos os dias por esse encontro? E a maneira que eu achei foi sendo bombeiro militar, salvando outras vidas, né, da minha maneira, do meu jeitinho aqui, mas salvando, e desde então eu comecei a estudar pro Corpo de Bombeiro, foram três anos e meio pra mim, só que eu comecei do zero, literalmente, porque eu não estudei o ensino médio, então eu literalmente comecei da soma e subtração, inclusive, pra quem me seguiu no Instagram, eu tenho mais alguns bizus pra passar, né, que o tempo aqui não me permite, né, nem porque eu não quero, o tempo aqui não me permite, né, porque eu tenho que passar conteúdo e tudo, mas eu tenho mais alguns bizus aí de estudo em si, que vai complementar bastante o conteúdo que vocês já assistem aí no LJ, que vocês já estudam, beleza, mas então eu comecei do zero e queria ser bombeiro militar, fiz outros concursos militares, né, eu já queria ser militar, mas especificamente bombeiro, fui reprovado oito vezes entre fazer concurso bombeiro, fiz ESA, fiz ESEX, fiz EAA, aí eu fui excedente, mas as coisas sim foram acontecendo pouco a pouco, degrau por degrau, cada prova que eu fazia, por mais que eu fosse reprovado também, eu ia melhor, e isso é muito real, até que eu cheguei na nona, na oitava prova, na real, que foi a DAEA, aí eu fui excedente, e eu fiz também pra vaga lá, uma delas era bombeiro, aí fui excedente, aí fiz a nona que foi o CFO, BM, do ano passado, eu só fui excedente porque eu passei questão errado, perdi sete pontos de passar questão errado, não estaria lá, mas Deus sabe o que faz, e aí na outra semana eu fiz o CFSD e passei, e hoje estou aqui, então, ah, antes disso também, fui aprovado em primeiro lugar em matemática, na UFMG, depois de dois anos aí estudando, dedicando, eu literalmente fazia dez horas por dia de estudo, tá, minha família pode comprovar isso, porque eu tenho certeza que vocês ouvem por aí, um monte de vídeo falando, não, aqui não dá pra estudar dez horas, que acaba não sendo proveitoso, que o cérebro é isso, que sabe, aquilo, ó, com perdão, tá, porra, não tem dez, não tem dez, quando você que é uma coisa, quando você é obcecado por aquilo, quando você vai virar o mundo do avesso pra conseguir aquilo, você faz o que tem que ser feito, ponto final, eu queria ser bombeiro, a minha namorada hoje, minha noiva, eu lembro direitinho, às vezes a gente estava na rua, passava uma viatura do posto de bombeiro, ela falava pra mim, caraca, você brilha mais, tudo que é pra mim, veio com ciúme, né, eu falei, não, 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 são coisas diferentes, aquilo ali é meu sonho, meu sonho maior, mas como profissão, claro, você é meu sonho maior de vida, entendeu, são coisas diferentes, mas eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu chorei pelo posto de bombeiro, pra estar aqui, sabe, cada dia que eu passava estudando, mas eu não desistia, os últimos meses antes da prova, eu fiz uma promessa a Deus, que eu ia à igreja todos os dias, enquanto eu estaria estudando, tá, e eu estudava seis horas, dava aula particular na época, né, então dava aula particular ali de manhãzinha, bem cedinho, era um dinheirinho que eu ganhava só pra me manter, porque apesar das condições, né, aos poucos, foi melhorando pra minha família, como eu cresci num ambiente mais hostil, assim, de pobreza, de escassez, de dinheiro, enfim, de recursos e tal, eu não queria sugar nem um pouco os meus pais, eu, e aí estudava seis horas, aí falava com meus pais e com minha namorada, né, à noite, ó, vou ir lá correr, porque já tinha aberto o edital, então eu fazia um cardiozinho, que é muito importante também, tá, eu sugiro que vocês façam isso, e... só que eu fazia um cardiozinho até a igreja, né, que ninguém sabia, e lá eu fazia uma oração todos os dias, e voltava no meu cardio também, na minha corridinha ali, e estudava mais quatro horas, intervalado, né, estudava duas horas, descansava 20 minutos, aí pegava outra matéria duas horas, descansava mais 20 minutos, essas duas horas de cada matéria também era extremamente estratégica, né, era um tempo pra conteúdo teórico, um tempo pra questão, dias só pra revisões, enfim, era tudo estratégico, tá, então a planilha até hoje aí, quem quiser aí pode me chamar lá no Instagram, lá no direct aí, que eu mando pra vocês também, pra servir de base, né, pra organização do horário de estudo de vocês, né, enfim, assim eu fiz por muito tempo, eu lembro que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na empresa de internet, eu falei pra minha mãe, que eu tava com muito medo de não dar certo, mas eu tinha até os 30 anos pra ser bombeiro, né, e que se eu precisasse morar na rua, eu só ia levar meus cadernos, mas que eu ia conseguir, eu ia dar um jeito, e coloquei na minha planilha, um prazo pra tudo, tudo que eu quero conquistar na minha vida, eu coloquei lá que eu tinha que ser bombeiro até os 25 anos de idade, e no meio de todo o sofrimento, de toda a luta, que foi de toda dificuldade, fiquei endividado, enfim, eu fui aluno da LJ, Barão, e quando a gente se conheceu, né, eu comentei, fui aluno da LJ, enfim, com toda a luta, com todo o esforço, eu passei com 23, hoje tem 24, tô no CFSD, mas eu passei com 23, e a conclusão que eu disse que eu quero passar pra vocês é que não importa quem vocês sejam, a condição que vocês vivem hoje, tudo é possível, tudo é possível, só que tem que ter dedicado, meu irmão, tem que ter sangue no olho, tem que ter sangue no olho, entendeu? o pessoal aqui do do curso, né, da minha turma, inclusive, zoou bastante, né, porque eu não tenho frescura pra fazer as coisas, me dá a missão que eu vou cumprir, ponto final, eu não quero saber se, ah, se vai ser difícil ou não, se vai demorar, se não vai, enfim, vão ter isso no meio do caminho, mas no final, irmão, a missão vai ser cumprida, não quero saber, não tem desculpa, e pra vocês é a mesma coisa, né, não tem desculpa, eu não quero saber se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco, enfim, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, nossa senhora, se é mulher, se é homem, não quero saber, vai, tudo é possível, desde que vocês tenham extrema dedicação, disciplina, queiram isso de verdade, e dediquem a vida a isso, eu sacrifiquei tudo que tinha que sacrificar, entendeu? E se precisasse sacrificar mais alguma coisa que eu não sacrifiquei, que não foi necessário, eu iria sacrificar, eu sacrifiquei minha juventude, eu sacrifiquei a fase adulta minha em que meus colegas estavam indo divertir, estavam indo pra festa, e me chamavam muitas das vezes, e eu não ia, até porque eu namorava também, mas eu não fui, dois amigos meus apenas, amigos mesmo, que viveram boa parte disso comigo, que saíam, foi a vida que escolheram, tudo bem, mas não me chamavam, e quando eu passei, eu falei, não te chamei pra uma festa, porque eu sabia que você tava estudando, e eu não ia te tirar do foco, e esse amigo, até quando me viu a primeira vez fardado, e o cara até chorou, e eu também, fico emocionado até de lembrar disso, porque ele realmente é amigo mesmo, então assim, não desisto de vocês, vai ser difícil, pra muitos, vai ser dolorido, vai ser desgastante, mas não desisto, porque um dia, vocês chegam lá, de alguma maneira, vocês chegam lá, eu cheguei, eu tomei bomba, eu tomei bomba, eu tô dando aula pra vocês aqui hoje, o cara tomei bomba, no terceiro ano, passei, eu tomei bomba por causa de matemática, eu fui aprovado em primeiro lugar em matemática, na federal aqui de Minas, na faculdade mais difícil, e eu não sou melhor que ninguém não, só que eu dediquei, eu tive disciplina, eu tive comprometimento, eu tive sangue no olho, então, resumindo todo esse papo aqui, sangue no olho, entendeu, e quando vocês entrarem, aqui dentro, não deixa a petecair não, é sangue no olho, pra atender ocorrência também, eu tenho muita história de ocorrência, que eu atendi, nesse pouco tempo, eu tô na fase de estágio, mas, meu irmão, é sangue no olho, eu lembro, no dia que eu atendi, ocorrência de incêndio, tinha um cabo, dois cabos, e um tenente, que era o CBU, aí os caras me zoando, você tava até tremendo, eu falei, isso aqui que eu quero pra minha vida, me dá, me dá aí o seguinte, e deu que eu vou entrar lá, é sangue no olho, pra fazer tudo, beleza, não cai nessa assim, ah não, não é assim que a vida funciona não, que é só um emprego e tal, pra muitos pode ser, pra muitos pode ser, mas, pra você, que tem o sonho mesmo, de ser bombeiro, não é só a questão salarial, que é óbvio que isso conta também, não vou ser hipócrita, é óbvio que isso conta também, mas, além disso, tem o sonho de ser bombeiro, sangue no olho, do primeiro dia, ao último dia, seus, como militares, e o último dia, seus como militares, vai ser o último dia de vida, porque, mesmo depois de se reformar, não deixa de ser militares, beleza, então é isso, eu fico por aqui, a gente termina o nosso código de ética, aí hoje, todo sucesso do mundo pra vocês, eu espero de coração, a aprovação de vocês, de cada um de vocês, beleza, e não desistam de nada, na vida, tá, mas tenham disciplina, tenham sonhos, mas tenham metas pra isso também, beleza, um forte abraço, e, a gente se vê por aí, até mais.